Oi gente, a gente tá quase saindo de uma conjuntura temerosa, falta pouco tempo aí, mas a gente tá sobre uma ameaça de uma conjuntura coisada E diante dessa coisa, a gente fez uma paródia, a gente não é muito boa nisso, mas o importante é dar o recado Né Maria Eduarda? Sim! Então vamos lá! Era uma vez, um dia em que todas as manas deram um show É orgulhoso, todas unidas contra o ele, não É só gritar bem alto e forte pra espantar o fascismo, intolerância, eu digo não Dava pra ver a crueldade do coiso, um outro que tem um outro tom Milhões de mano emancipada dizendo, ele não, ele não Ele não tem princípios, frega, escola, sem partida, a gente é contra a relação Por isso eu repito, eu repito, ele não, ele não É que a gente vai combater todas unidas contra o fascismo Primavera feminista vai crescendo pra derrotar inimigo É que a gente vai combater todas contra o fascismo Primavera feminista vai crescendo pra derrotar inimigo Por isso eu repito, ele não, ele não, ele não Por isso eu repito, ele não, ele não, ele não Bom, galerinha, espero que tenham gostado, esqueçam da noite Like e ir no dia 29 nos Atos em todo o Brasil É, beijos Ele não, ele não? Ele não